Olha só, agora é quarta-feira, noite que antecede a apresentação da galera no Campus Mobile e vamos dar uma volta no hostel inteiro pra ver o que a galera tá fazendo pra se preparar se estão dormindo, se eles estão preparando a apresentação, codando os aplicativos e vamos ver o que a galera tá fazendo. Vou mandar pela geral aqui no hostel e vamos ver. Vem comigo! Aqui já começamos na cozinha, a galera aqui, tem algumas pessoas aqui. Olha só! De repente eu tô lendo pra trazer... O que que tu tá fazendo, cara? Tu para e volta! É eu que tô procurando o que vocês estão fazendo no hostel inteiro. É ao contrário a pergunta. Saca que você não pode daqui a pouco não, né? A galera tá treinando aqui, tá sério, eu não vou atrapalhar. Legal! A galera concentrada aqui, pá! Olha os gaúchos, só no chimarrão, tchau! Bora, 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 bora. Na cozinha tem um pouco de galera, mas eu sei que tem mais em outros cômodos. Bora lá! Aqui é a recepção, galera aqui. Recepção do hostel. Acho que aqui não tem ninguém, os quartos estão todos vazios. Opa! Tá vendo alguém no quarto ali. Vamos aguardar quem que é, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, tem mais ninguém pra lá não, né? Todo mundo tá fora do quarto. Então fechou, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Sobe, 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 sobe. Vamos ver a galera aqui. Deixa eu ver devagarzinho. E essa aqui, essa moça, a embaixadora Carolina, ela tá ajudando essa outra turma aqui. Esses dois. Esses dois. Essa é a embaixadora. Ajudando a galera a montar a apresentação. Mais um ali que deve estar quantificando o aplicativo. Esses aqui também quantificando o aplicativo, tá? Arrumando a apresentação. Então tem uma galera aqui. Essa aqui é a sala de TV. É a sala de TV do hostel, The Hostel Paulista. Bora, 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 bora. Vamos pros outros. Ali a galera tá fazendo meio que um tipo simulando a banca. Opa, coloquei o dedo na câmera. Tem mais gente aqui. Tem mais gente codificando aqui. Não, não tem. Tá vazio. Aqui, a sala de cinema. Não tem mais ninguém. Ali na frente que tá, a galera tá animada. Tá fazendo, simulando como se tivesse na apresentação. E ali onde todos podem colaborar entre si e dar sugestão, dicas e orientações O que que pode se melhorar na apresentação. Vamos chegar de barbaizinho pra não atrapalhar. Que ele já deve estar executando esse treinamento. Vamos lá. Esse aí que tá falando é o Rafael. E ele deve estar apresentando o projeto dele. Explicando e tirando o dedo da galera. Provavelmente ele já apresentou. Ele tá aqui na etapa de dúvidas e explicando as dúvidas. Vamos lá. Vamos ver quem tá aqui nessa sala. Aqui tem os embaixadores, o Tayron, a Yasmin e o Matheus. Olha como tá gente aqui nessa sala. Todo mundo focado. Olha só. Rafael apresentando lá no fundo pra ver os slides dele. Pra ver o computador dele ali em cima. E o slide da apresentação dele ele treinando pra galera geral e a galera opinando. É só ver o projeto dele. Vou mostrar aqui. É lógico que eles com vários jogos. Reforçam ele não. Não joga pra ter ruim. Tá. Sobre o slide tem um ali que diz tudo. Dos demais porque muitos deles fazem... Caraca codificando aqui. Ah é. Isso. Eu vou falar sobre a aplicativa. É. Ou talvez a opção mental. O espaçamento. O espaçamento. E o próximo também. Tu colocou no circuito todas as telas. É. 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 É porque a ideia não é entender as telas. Então talvez seja melhor mudar. É só ver que... Ou bota umas três telas. É isso aí. Bora lá. As telas principais. Beleza. Exato. Teras dois pais. Então deu pra ver que a galera tá bem animada. Tá bem trabalhando. Firme. Pra chegar amanhã na quinta-feira. E fazer uma bela apresentação pra banca. E é isso aí. Beleza. Valeu.